Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mutirão de conciliação promove diálogo entre famílias paraenses. Pesquisadores discutem o processo de resistência dos indígenas caapó. Continua mutirão de limpeza pelas ruas de Belém. O aplicativo mapeia os pontos de açaí que estão próximos a você. O lançamento e a noite de autógrafos do livro de Dom Alberto Taveira. E uma exposição em Belém retrata as belezas da Venezuela. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de conciliação. Na última semana, um mutirão da justiça conciliou 100 casos de famílias paraenses. As audiências, além de agilizar os processos, contribuíram para o diálogo familiar. O mutirão foi realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflito das Varas de Família do Tribunal do Pará. O centro especializado ajudou a solucionar 100 conflitos na última semana. A manicúria Ana Cristina foi uma das pessoas que conseguiram o acordo. Tira as pessoas de um conflito e isso é muito bom, entendeu? Para quem tem um filho, então é muito bom a gente vir aqui e não entrar no processo em muitos, muitos anos. A proposta do mutirão é movimentar os processos e diminuir as demandas do tribunal. Mas o objetivo maior é ajudar as famílias a dialogarem. É importante para que se resolva os problemas familiares. Por exemplo, uma questão de alimentos. Se hoje nós fizermos o acordo, conciliarmos, o processo volta para que o juiz apenas homologue o acordo e em seguida o processo é encerrado. Então há uma celeridade na demanda e as famílias que fazem acordo, geralmente o conflito cessa. Elas voltam a conversar entre si, a se respeitar, que é isso que nós precisamos também de par nas nossas famílias. Caso o acordo seja feito, o processo segue para a vara, para ser homologado pelo juiz e em seguida arquivado. Mas a ideia é que as partes interessadas levem suas propostas e possibilitem a solução imediata do problema. Para Maiara, o mutirão ajuda a resguardar os direitos dos filhos. É ter o direito deles, né, reconhecido, os pais possam ter também que cumprir com esse direito, né, para que os filhos possam vir lá na frente e não passar nenhum tipo de necessidade ou algo do tipo. Então a facilidade também de ter essa conciliação, de entrar num acordo, é muito importante, em vez de ter que ajuizar, ter que passar anos pela justiça para conseguir um direito básico para o seu filho. As audiências são previamente agendadas, mas as pessoas que têm interesse em conciliar e não foram notificadas, devem informar a vara de família. Precisa apenas que o advogado peça para que o processo dele, ou dessa família, entre no próximo mutirão, em março. E com certeza ele entrará. Agora, o que é necessário para participar do mutirão? Que a pessoa queira conciliar, que traga várias propostas de acordo, que não venha fechada ao diálogo, venha para conversar, dialogar. Isso tudo é muito importante. O mutirão será realizado mensalmente, atendendo mais de 100 casos por mês. Até o fim de 2017, o centro pretende realizar mais de mil audiências. O próximo mutirão está previsto para o dia 17 de março. E vamos falar de greve. Continuam os protestos de esposas e familiares de policiais militares aqui no Pará. Neste sábado e domingo, elas voltaram a fazer protestos em Belém. No terceiro dia de manifestação, elas ocupam a entrada dos batalhões da Polícia Ambiental e da Polícia Militar, que fica localizado na Avenida João Paulo II, no bairro do Curiol Tinga, e da Cavalaria da Polícia Militar, que fica na rodovia Transmangueirão, no bairro do Bengui. À tarde, o grupo, com cerca de 100 pessoas, ficou concentrado na frente do batalhão, onde ficam lotados a Rotam, o COI e a Cefap e o Canil da PM. A intenção foi impedir a saída dos policiais para o clássico Remi Paysandu, ocorrido no estádio do Mangueirão. E ainda sobre essas manifestações, elas reivindicam a equiparação do salário base do policial com o do salário mínimo vigente, além do reajuste salarial com base na inflação. Vamos ver como foi o primeiro dia de protestos. Sob gritos de ordem, as esposas dos policiais militares e bombeiros reivindicam a equiparação do salário base do policial com o salário mínimo vigente. E também o reajuste salarial com base na inflação que não acontece há dois anos. A concentração iniciou por volta das 7 horas da manhã em frente ao Bosque Rodrigues Alves. De lá, os manifestantes seguiram até o Palácio de Despachos do Governo do Estado. No local, uma comissão de quatro pessoas foi recebida pelo governo. Os manifestantes também cobram o não atraso do pagamento do auxílio fardamento, o melhoramento do serviço de saúde e uma maior atenção para os policiais militares do interior do Estado. Em nota, o governo informou que mantém, através do comando da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Administração, um diálogo aberto e permanente para valorizar o servidor público e que dialoga com todas as categorias de servidores a respeito da responsabilidade nas contas públicas, dentro do cenário de crise que o país vive. Até o momento, o policiamento nas ruas segue normal e não há indicativo de paralisação. E em Castanhal, as esposas de policiais militares também realizaram protestos na manhã de sábado. Elas bloquearam o portão de entrada e saída das viaturas do 5º Batalhão da PM, situado às margens da rodovia BR-316. E em Santarém, no oeste do Pará, também houve protesto. Uma parte do manifesto se concentrou na frente da unidade integrada do Propaz do bairro Nova República. As mulheres levaram cartazes expondo as reclamações que vão desde o congelamento do salário dos policiais até a insegurança e a falta de valorização profissional. E agora vamos falar dos processos de resistência e garantia de direitos dos povos indígenas. O povo Kaapó foi tema de um estudo realizado pela Universidade do Estado do Pará. Um debate reuniu pesquisadores e representantes indígenas na mesa redonda intitulada Movimentos Sociais Indígenas – Diálogo do Povo da Terra Kaapó. De acordo com o último censo do IBGE, a população indígena brasileira corresponde a aproximadamente 896 mil pessoas. Os Kaapó e Tinhia, situada no norte do Maranhão, são um exemplo desses povos. O povo Kaapó tem feito e acompanhado e desenvolvido uma experiência ímpar na Amazônia, nessa última área de floresta da Amazônia Oriental. A experiência de defesa territorial, de uma governança indígena. E eles têm sido seriamente atacados, vitimados e criminalizados pela experiência de defesa da floresta e do território. O grupo tem enfrentado conflitos frequentes com madeireiros da região. Eles defendem seus direitos à demarcação da terra e à recuperação da cultura Kaapó. Inclusive, a bebida alcoólica, que está tendo muito prejudicado a nossa vida e muitos antigos, os lideranços antigos, né, a nossa, que está oferecendo, o próprio cacique está liberando a bebida alcoólica através da FUNAI. E a partir de 2003, nós iniciamos, né, motivamos as comunidades. E agora, em dia, nós estamos sentindo bem, entendeu? Parou de beber da alcoólica dentro da aldeia. E muitas madeireiras, a gente parou, né, o ramal de madeireiro. E muitas das sete, nós criamos área de proteção, entendeu? Nós criamos área de proteção para não entrar mais madeireiras. Em 2013, começou um movimento de resistência. Apoiados por pesquisadores e entidades de defesa dos índios, os Kaapó criaram centros de formação de saberes em assembleia. O encontro resultou em um acordo para defender os territórios e direitos fundamentais dos indígenas. A partir desse acordo de convivência, né, para que a população indígena, então, entre eles, entre esses acordos, está a não vender nenhum bem natural de dentro do território, né, não aceitar ser aliciado, né, para o alcoolismo, né, para usos e costumes não indígenas, né, Então, foram experiências, assim, inovadoras que continuam dando certo, né, e um investimento muito grande com a educação. Para que a gente criou esse acordo de convivência? Para a gente entender o próprio conselho para não negociar a negociação de madeira, entendeu? A renda da roça, o pasto e outro mais, né, caçadores, entendeu? O movimento de resistência e de gestão do território foi discutido em encontro, que ocorreu na última sexta-feira em Belém. Promovido pela Universidade do Estado do Pará, o evento compartilhou as experiências com a apó. Afinal de contas, hoje o que a gente tem é uma pressão muito grande, de grandes projetos, né, que tentam afetar, tentam destruir essa floresta, né, por conta de todos os bens naturais que essa floresta dispõe, que não vai apenas da madeira, do minério, então é uma área muito cobiçada, até porque é a última área de floresta da Amazônia Oriental, né, do bioma amazônico, né, essa Amazônia Maranhense, e é uma região de floresta, é uma região de 530 mil hectares, com uma população de 1.900 indígenas, e é uma área superposta a seis municípios, e que já durante esses últimos quatro anos tem sido muito violentada, agredida, né, degradada, e os índios, então, construíram uma experiência de gestão no sentido de protegê-la. Além da luta, os Caapó também deixaram outra mensagem, a importância da união da comunidade para a preservação de seus direitos. A rodovia BR-230, a Transamazônica, apresentou uma rachadura no asfalto na tarde deste domingo. O trecho ficou intrafegável, porque já havia uma fissura no asfalto, e com o peso dos veículos, cedeu mais ainda, formando uma cratera, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No local, não há desvios. E falando em trânsito, a partir de hoje, os motoristas que queiram trabalhar com transporte escolar em Belém, devem se cadastrar na Prefeitura. O cadastro é para quem ainda não opera regularmente na área, e também para renovar o registro de quem já exerce a profissão, além de ampliar o atendimento para as escolas. Mayra Leal tem mais informações. A CEMOB não estipulou o número de vagas, mas os motoristas devem cumprir com as exigências do regulamento de transportes do município. Além de apresentar toda a documentação necessária, os veículos devem ser também submetidos à vistoria da Secretaria. No final deste processo, o motorista que for considerado apto, vai receber a autorização para transporte escolar. Quem tiver interesse em participar do processo, deve fazer sua inscrição na sede da CEMOB, que fica na Avenida Júlio César. As inscrições iniciam hoje e vão até o dia 31 de março, sempre de 8h30 às 15h. Lá, o motorista deve apresentar toda a documentação sua e também do seu veículo. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Hoje é segunda-feira, dia de conversar com a nutricionista Tayana Albuquerque. E o nosso assunto hoje é alergia alimentar. E quem conversa com ela é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A alergia alimentar está cada vez mais frequente no nosso meio. E ela é desencadeada principalmente nas crianças. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, por isso nós recebemos aqui no estúdio a nutricionista Tayana Albuquerque. Tayana, que motivos a gente pode entender que fazem desencadear tanto hoje em dia a alergia alimentar? Bem, a alergia alimentar pode ter uma causa genética, mas independente se você tem uma predisposição genética para desenvolver uma alergia alimentar, o ambiente influencia muito. Então, toda essa sobrecarga de substâncias químicas, substâncias tóxicas na nossa alimentação, a quantidade de industrializados, até de produtos pesticidas, isso tudo, esse ambiente favorece para que a gente desenvolva todas as reações. A alergia pode ser detectada tanto na infância quanto nos adultos, mas ela é mais recorrente logo na infância? Isso. Normalmente, quando a mãe já suspeita que a criança comece a apresentar alguns sintomas imediatos, por exemplo, comeu algum alimento, já começa a coçar, começa a espirrar. Em alguns casos, a criança pode ficar vermelha, né? Então, nesse sentido, desde cedo a gente já percebe, mas a alergia pode aparecer também ao longo da vida. A alergia, ela ocorre, na verdade, o sintoma dela vem logo depois de ingerir esse alimento? Bem, a gente tem basicamente dois tipos de alergia, a alergia imediata e a alergia tardia. A alergia imediata, você tem uma reação logo após eu consumir o alimento. Normalmente é mediada por o que a gente chama de IgE, que são uma substância que a gente dosa no sangue também, para verificar se a pessoa tem algum tipo de alergia. E a alergia tardia, ela é mediada pelo IgG, que a gente verifica também no sangue se existe uma quantidade elevada de IgG. Então, os sintomas, eles se manifestam horas até dias depois. Agora, existem, como você mencionou, esses exames específicos. A alergia, ela é separada em graus, por exemplo, existe aquela mais grave, aquela mais branda? A alergia imediata, ela vai depender de que tipo de sintomas, para que tipo de sintomas você reage. Pode ser coceira, pode ser espirro, mas pode ser também um choque anafilático. Então, com a alergia imediata, a gente realmente tem que excluir o alimento da vida da pessoa, porque ela não... qualquer contato com esse alimento pode causar reações muito desagradáveis. E, em alguns casos, até mesmo levar à morte. Agora, a alergia tardia, existem graus, dependendo do quanto que o seu corpo reage para aquele determinado alimento. Então, existe o exame que a gente faz no laboratório, o exame de sangue para IgG. A gente só verifica se a pessoa tem algum tipo de alergia tardia, mas a gente não consegue identificar para quais tipos de alimentos. Então, já existe hoje disponível em Belém um exame que a gente chama de Food Detective, que é um exame específico para alergias alimentares, no caso, essas alergias tardias, que a gente também pode chamar popularmente de intolerância. Então, dentro... fazendo esse exame, a gente consegue verificar para mais de 49 alimentos qual alimento o seu corpo está tendo uma reação. E, em cima disso, a gente vai trabalhar o que a gente chama de dessensibilização. A gente retira ou diminui esses alimentos por um tempo para que o seu corpo volte a ficar num estado de... sem reagir, sem inflamar, por causa do consumo constante desse alimento. E depois a gente coloca, normalmente, esses alimentos de forma também bem controlada, depois de um tempo na vida da pessoa, para que a gente não retire por completo. Agora, qualquer alimento pode causar alergia, mas tem aqueles mais comuns? Tem. Tem algumas proteínas, né? As proteínas, de uma forma geral, são aquilo que o nosso corpo reconhece como sendo o corpo estranho. Então, a proteína do leite de vaca, a proteína, por exemplo, do glúten, né? O glúten, ele pode ser considerado, pode ser, em alguns casos, considerado como corpo estranho. As oleaginosas, as castanhas, peixe, e entre alguns alimentos que realmente os ovos também são considerados os mais alergênicos. Agora, nem como a gente falou da gravidade desses sintomas, você mencionou a questão da tosse, de uma coceira, mas tem sintomas bem leves que muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo é uma alergia àquele determinado alimento? Isso. Existem descritos na literatura mais de 150 sintomas relacionados à alergia alimentar, que, na verdade, é só para a gente esclarecer, existe aquela alergia imediata e alergia tardia. Mais de 150 sintomas relacionados a essa alergia tardia. Então, até depressão, ansiedade, problemas articulares, problemas de pele, acne, dor de cabeça. Então, coisas assim que você nunca imaginaria que está relacionado com uma intolerância, com uma alergia tardia, isso pode ser proveniente de alimentos. E para a gente saber, só fazendo o exame, e é claro, a gente suspeitando, a gente já faz a diminuição, a retirada desse alimento, depois reintroduz esse alimento de forma, por exemplo, pausada, um por um, né? Dependendo daquilo que a gente suspeita, até que a gente consiga ver de que forma o organismo da pessoa responde. Daiana, uma alergia que é muito comum hoje em dia é a chamada intolerância à lactose, ou alergia à proteína do leite. Nesse caso, cabe ao nutricionista recomendar uma melhor alimentação? Com certeza. Nesse caso, se a pessoa tem alergia à proteína do leite, ela vai ter que excluir, de uma forma geral, os leites derivados, né? Porque o corpo reage à proteína. Agora, a intolerância à lactose, que é diferente, é uma dificuldade do seu organismo de digerir o carboidrato, que é a lactose. Então, nesse caso, a gente exclui a lactose. Existem hoje fórmulas e existem vários outros leites substitutos que são isentos de lactose, que a pessoa pode consumir. Então, se a gente fosse comparar, é menos pior você ter uma intolerância à lactose do que uma alergia ao leite de vaca. É importante, então, nesse caso, a gente diferenciar o que é essa alergia alimentar e essa intolerância a determinados alimentos. Então, tá. A alergia alimentar, como a gente fala, é uma reação imunológica. O seu corpo está desenvolvendo anticorpos para aquele alimento. Se ela for uma alergia imediata, você realmente precisa excluir esse alimento da sua vida. Agora, se for uma alergia tardia, o seu corpo vai reagindo, mas ele vai te dando sintomas inespecíficos que você pode relacionar com o consumo daquele alimento. E a intolerância, não. A intolerância não envolve reação imunológica. A intolerância é mais uma dificuldade de digestão daquele alimento. De repente, é uma deficiência de enzima. No caso do leite, se você tem uma deficiência para a enzima, para a lactase, né? Que é a enzima que digere o carboidrato do leite, que é a lactose. Então, você acaba adquirindo uma intolerância. A gente diz que você tem uma intolerância à lactose. Então, a alergia é uma reação imunológica e a intolerância é mais uma dificuldade de digestão. Existem diferenças nos sintomas de cada uma? É, no caso, entre intolerâncias e alergias tardias, alguns sintomas, eles são similares, né? Você pode sentir cólicas, desconforto abdominal, diarreia. Normalmente, estão relacionadas mais, por exemplo, com a parte gastrointestinal. Mas, quando a gente, o corpo, ele tem essa reação, no caso da alergia tardia, tem essa reação imunológica para determinado alimento, a gente pode ter esses sintomas mais inespecíficos, como uma dor de cabeça, né? Como outras coisas que você não tem, não necessariamente você vai relacionar na hora com aquilo que você comeu. Por isso que é importante a gente ter esse aconselhamento de um profissional da área de saúde, porque só ele vai determinar. Isso. Então, o ideal seria, se você tiver a oportunidade de fazer um teste, pelo menos uma vez na sua vida, fazer um teste para verificar que tipo de alimentos o seu corpo realmente tolera. Porque, apesar do alimento parecer ser saudável, mas pode ser que para mim ele não seja. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz o teste de intolerância para 49 alimentos e deu reação lá para leite de vaca, uma reação fraca, e deu uma reação também para fermento. Então, não necessariamente, né, o fermento é um alimento ruim, mas que, para o meu caso, para o meu corpo, o fermento, ele faz uma estimulação que me traz sintomas desagradáveis. Então, nesse caso, eu precisaria, durante um tempo, retirar o fermento da minha alimentação e depois, a partir do momento que eu começar a perceber as melhoras, eu reintroduzir esse fermento de forma bem gradativa e percebendo de que forma o meu corpo, ele vai trabalhar em relação, vai reagir em relação a esse alimento. Tá certo, Tayana. A gente percebe que é um assunto muito complexo, por isso que é importante que as pessoas fiquem atentas e sempre procurem um profissional de saúde para poder ter esse aconselhamento. A gente agradece a presença da Tayana Albuquerque. Na próxima semana, a gente continua falando desse assunto, visto que ele é muito complexo e muito requisitado. A gente vai falar de intolerância alimentar. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente todas as segundas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. O nível do rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará, que estava baixo, começou a subir com a chegada das chuvas, chegando a 4,80 metros. Com o aumento de chuvas, a previsão é de cheia rapidamente até atingir a cota de 5,70, segundo a Superintendência de Geração Hidráulica, órgão da Eletronorte que monitora o comportamento do rio. Não há confirmação, no entanto, de que o nível chegue a 10 metros, nível de alerta da cheia em Marabá. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado. Chuvas podem acontecer durante a tarde. A temperatura mínima estimada é de 25 graus e a máxima de 32. Já em Paragominas, nordeste paraense, a previsão é de sol, mas chuvas podem acontecer ao longo do dia. A temperatura mínima estimada é de 25 graus e a máxima é de 32. Já em Santarém, no oeste do estado do Pará, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 27. E falando em chuva, o bairro do Curiol-Tinga, aqui em Belém, recebeu um mutirão de coleta de entulho. Um carro-som percorreu as ruas do bairro, orientando os moradores sobre o descarte de lixo, principalmente durante o inverno. O mutirão recolheu 195 toneladas de entulho das ruas do Curiol-Tinga. Cerca de 130 homens da Secretaria de Saneamento recolheram restos de madeira, pneus, sobras de demolições e materiais diversos descartados pelos moradores. Este foi o terceiro mutirão feito em Belém neste período de chuvas. Nós escolhemos o bairro do Curiol-Tinga pela situação de alagamento na João Paulo, pelo descarte irregular que acontece aqui nos perímetros da doutora da Cozampa e também para evitar a proliferação de doenças como dengue ou outros tipos de doenças aqui na área. A ação foi concentrada na Avenida João Paulo II, a principal do bairro, que possui aproximadamente 50 vias entre ruas, passagens e travessas. Durante o mutirão, foi feita a limpeza do Canal do Mártir e das tubulações de drenagem que direcionam a água da chuva até este canal, que é responsável pela captação de água de toda a área do entorno, inclusive parte da Avenida Almirante Barroso. Mais de 16 mil habitantes residem no Curiol-Tinga, de acordo com o censo de 2010. Oito agentes de controle de endemias da Secretaria Municipal de Saúde aproveitaram o mutirão para acompanhar as equipes da Cezan na divulgação das medidas de controle ao mosquito Aedes aegypti. Nós primeiramente entramos, a Cezan entra com toda a parte de limpeza, capena, roçagem e posteriormente a Cezan entra com a parte de divulgação e verificando se existe algum ponto que possa ter proliferação dessas doenças. Não só a Cezan com a Cezan, como também a Cezan tem entrado na parceria justamente fazendo a notificação do descarte irregular do lixo e do entulho. No último levantamento do índice rápido de Aedes aegypti, o bairro ficou com o índice de festação predial de 1,4%, o que significa estado de alerta ou médio risco para o surto de doenças provocadas pelo mosquito. Em 2016, foram confirmados 28 casos de zika e 9 de dengue no bairro. Para combater o mosquito, a limpeza da área é fundamental. Por isso, o secretário deixa o alerta. Nós temos uma coleta regular, segunda, quarta e sexta, tanto de lixo doméstico como de entulho. Então a gente solicita que a comunidade, que a população, só descarte seu material nesses dias. O estado do Amapá encerrou janeiro com quase 270 mil habitantes com alguma dívida pendente. Os dados são da Câmara dos Dirigentes Logistas. A maior parte das dívidas se concentra nas contas de consumo ou operações bancárias, onde há acúmulos de juros e multas gerados pelo retardo dos pagamentos. Os lojistas acreditam que o número cresceu devido à combinação entre o aumento do desemprego, a elevação dos preços no comércio, a pouca oferta de crédito e os prejuízos com a inflação. E você acompanha ainda nesta edição, o aplicativo mapeia os pontos de açaí que estão próximos a você. O lançamento e a noite de autógrafos do livro de Dom Alberto Taveira e uma exposição em Belém retrata as belezas da Venezuela. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando de uma nova ferramenta tecnológica baseada na rotina do paraense. Para facilitar a compra do açaí, um aplicativo mapeia os pontos de venda próximos ao consumidor e, além disso, garante mais qualidade porque só mostra os pontos certificados pela Vigilância Sanitária. Que o paraense ama açaí, isso todo mundo sabe. Agora, o que nem todos sabem é quais pontos de venda têm o selo de qualidade da Vigilância Sanitária. Um aplicativo para smartphones ajuda a descobrir. Inicialmente, o aplicativo surgiu a partir do momento que nós identificamos que havia a necessidade das pessoas saberem onde estavam os pontos de açaí de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Então, nós identificamos que havia esse problema, as pessoas não sabiam onde encontrar esses estabelecimentos. Então, nós vemos uma forma de atrelar, unir a tecnologia com as informações que já existiam, que eram as informações onde estavam os pontos de venda de açaí. Então, a partir do momento que a Prefeitura de Belém disponibilizou uma lista com os pontos que tinham o selo de qualidade de açaí bom, nós criamos o aplicativo Açaí Pai Dego, que mostra para os usuários quais pontos de açaí mais próximos da sua localização possuem este selo de qualidade. A ferramenta começou a ser desenvolvida em sala de aula, iniciativa de estudantes do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural da Amazônia. Após a graduação, o trabalho continuou em formato de startup, abrigada no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Uma startup, obrigatoriamente, precisa ser escalável. Escalável é você poder pegar o mesmo modelo de negócio e instalar em outras cidades e até mesmo em outros países. Então, a maioria é de base tecnológica e ela, necessariamente, ela precisa estar no estado inicial de uma empresa. Ela não pode estar no estágio mais avançado, que aí ela já passa a ser uma empresa. O ponto de açaí do Nielson é um dos cadastrados no aplicativo. O estabelecimento também tem parceria com a startup, oferecendo serviços de entrega mediado através do Açaí Pai Degoa. Estamos há mais ou menos um mês, um mês e meio, e a receptividade tem sido muito grande. As pessoas estão pedindo o açaí e as vendas, elas, consequentemente, acabam aumentando. Em Belém, existem mais de 180 pontos com esse selo aqui, ó, Açaí Bom, que significa que o produto comercializado cumpre com as boas práticas de manipulação e também com as normas da Vigilância Sanitária. Com o aplicativo Açaí Pai Degoa, fica mais fácil localizar estes pontos. Para os consumidores, saber que o açaí tem selos de qualidade faz a diferença. É importante sempre observar essa questão das normas, né, da prática, ver se está sendo obedecido, né, todas essas normas, a questão da vestimenta, dos funcionários, sujeitos e tal, para ver se o fruto está de acordo com as normas, para a gente poder consumir, né, para ver se consumir com saúde. O aplicativo está disponível para sistema Android e está estabelecendo novas parcerias. A ideia é que mais consumidores possam receber o açaí sem sair de casa. Você faz o pedido pelo aplicativo e nós fazemos esse link entre o usuário e o ponto de açaí da preferência do usuário e a pessoa recebe o açaí na sua casa sem ela precisar ligar ou se deslocar até o local. É uma inovação dentro de um mercado bem clássico, né, no nosso estado. Pode receber em casa ou comprar diretamente no ponto. O que não pode é faltar na mesa um dos pratos mais tradicionais do cardápio paraense. Ah, é bom pela comodidade, né, tu tá, às vezes, não tem tempo de vir comprar, já vê o aplicativo, já manda buscar. Aí é mais rápido para a gente poder tomar em casa, não ter que ficar saindo para ir buscar o açaí. Como bom paraense, né, não deixar com aquele belho peixinho frito, né. E aí, com o peixinho frito, sempre vai bem. E agora vamos falar de saúde. Devido aos altos índices de larvas do mosquito da dengue registrados em Ariquemes, no Vale do Jamari, em Rondônia, a Secretaria Municipal de Saúde passará a aplicar multas aos moradores que possuírem focos de dengue nas suas residências. Segundo o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, realizado entre janeiro e fevereiro, o município atingiu o índice de infestação de 1,9%. E de acordo com o Ministério da Saúde, o número é considerado satisfatório e ideal para o levantamento, que seria igual ou inferior a 1%. Por conta da porcentagem apresentada, toda a população deve ficar em alerta quanto aos cuidados e as ações para eliminar os focos do Aedes aegypti. O nosso assunto agora é atividade física. Atletismo, futsal, ginástica e vôlei são algumas atividades oferecidas para a comunidade pelo curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará. O projeto está com inscrições abertas. Mayra Leal tem mais informações. As matrículas devem ser feitas de forma presencial entre os dias 15 a 21 de fevereiro no campus da UEPA, que fica localizado na Avenida João Paulo II, do bairro do Marco. Os interessados devem apresentar sua documentação completa e, se for menor de idade, também a documentação do responsável. Essa lista de documentos e também a lista de modalidades ofertadas estão disponíveis no site da UEPA. A previsão é que as atividades comecem no dia 6 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em universidade, os 70 estudantes selecionados para o projeto Universidade Aberta da UFPA, que oferece preparação gratuita para o vestibular, devem se matricular até hoje. Os aprovados na seleção devem comparecer na sala do PET Física, localizado no campus básico da UFBA, próximo à Biblioteca Central, até às 18h, e apresentar um documento oficial com foto e ainda duas fotos 3x4. Os candidatos selecionados que não comparecerem para efetivar a matrícula perderão automaticamente a vaga. 30 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Pará participaram de um carnaval diferente na Estação das Docas, aqui em Belém. Foi o lançamento do Samba Enredo, tema do carnaval da socioeducação. A programação contou com cortejo e exposição de materiais carnavalescos. Todo dia um desafio, cada dia uma missão. Ao som deste samba enredo, 30 jovens paraenses que cumprem medidas socioeducativas encarnaram pirulins, mestre sala, porta-bandeira, rainha de bateria e percursionistas pela Estação das Docas em Belém. A música foi composta por eles com apoio de arte e educadores da Ação Talentos. O cortejo tomou conta da orla da estação. O grupo formado por meninos e meninas agitou os visitantes e mostrou que a medida pode ser a forma desses jovens se reintegrarem à sociedade. Eu estou aprendendo coisas novas, entendeu? Que eu nunca pensei que eu estivesse aqui linda, maravilhosa, dançando, cumprindo medida, claro. Claro que eu tenho que cumprir medida, mas a gente também tem que ser feliz, né? São portas que ele abre para nós, muito boas. A gente aprende muita coisa boa. A gente realmente muda. É uma questão de confiança estar aqui no meio do público, no meio do pessoal, cumprindo uma medida, né? Que é meio sem lógica, né? Mas é muito bom. Esta é a segunda edição do Carnaval da Socioeducação, reconhecida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância como um trabalho inovador. As ações socioeducativas do Pará são desenvolvidas com base no projeto Ressignificando Caminhos da Socioeducação. O trabalho, na verdade, faz parte do projeto Ressignificando Caminhos da Socioeducação e que vem desde 2015 oferecendo oportunidades para aqueles que muitas vezes não tiveram oportunidade. O resultado é isso que vocês acabaram de ver. Um trabalho efetivo que demonstra talentos, talentos que podem construir e reconstruir sua vida. E a gente fica muito satisfeito com a oportunidade construída e oferecida também pela Estação das Docas nessa parceria para que a gente possa também demonstrar à sociedade o que vem sendo feito e construído por várias mãos. Carnaval, 2017. Alô, comunidade Socioeducação! Macapá não terá desfile oficial das escolas de samba, com isso o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado prevê que a movimentação de recursos no setor turístico pode cair até 30% em relação ao ano passado. Por outro lado, o Sindicato espera um aumento no movimento das pessoas para o interior do Amapá ao longo do feriado. Apesar da previsão do crescimento do turismo interno para balneários ou hotéis fazendas, o Sidentur calcula que o movimento de recursos ainda deve ser menor em relação ao que seria gerado caso ocorresse o desfile no sambódromo de Macapá. E para incentivar a prática da leitura, neste final de semana, as crianças ganharam uma programação especial no Sesc Boulevard. Carla Pessoa promoveu uma manhã de contação de histórias com três contos de Adriana Falcão. O Sesc Boulevard virou espaço para elas, dos pequeninos aos maiores. Todos se aglomeraram para ouvir as histórias de Carla Pessoa. A narradora contou três histórias da escritora Adriana Falcão. Em cada palavra, ela despertou o universo lúdico das crianças. A primeira história falou da menina que só pensava em daqui a pouco, uma referência ao passar do tempo no universo infantil. Na segunda, a dor azul, que abordou as cores e o desassossego da alma humana. E por fim, a Chiquinha Mota Pereira, que brincou com os amigos imaginários que todas as crianças dizem ter. Foi uma manhã cheia de encantos e de incentivo à leitura entre os pequenos. E falando em leitura, o novo livro de Dom Alberto Taveira Um Coração para Mar foi lançado oficialmente aqui em Belém na última sexta-feira e o arcebispo participou de uma noite de autógrafos. O espaço Lírio Mimoso, anexo à Basílica Santuário de Nazaré, foi o local escolhido para a noite de autógrafos. O Retiro Popular 2017, escrito por Dom Alberto Taveira, traz como tema Um Coração para Mar. É a oportunidade de todos se prepararem para viver a quaresma. Por este motivo, uma fila se formou ao longo do espaço para adquirir um exemplar. Cada ano é uma mensagem que ele traz para a gente de muito carinho que ele faz e que traz muitas mensagens boas para que a gente possa nos preparar melhor para a quaresma. Então, acho que é de grande ganho para a gente, para toda a comunidade cristã, uma mensagem tão boa dada por ele. A obra é publicada anualmente há 26 anos. É um roteiro rico de meditações, reflexões da palavra e indicações para a participação litúrgica na vida da igreja, focando a Vigília Pascal. Para nós, povo católico, principalmente a Belém, onde nós estamos vivenciando esse período, estamos adentrando a um período quaresmao logo, logo. Esse roteiro vem contribuir para que a família, o povo católico, de modo geral, tenha subsídio para refletir esse tempo tão importante na vida do povo católico que é o período quaresmal. O Retiro Popular de 2017 é proposto como um roteiro. Cada domingo será vivido a partir da liturgia da igreja. E este ano traz uma reflexão baseada em dois temas especiais. A quaresma é um tempo especial de conversão, de transformação de vida. O desejo é de enxergar cada ano a quaresma a partir de um determinado ângulo. Eu escolhi dois enfoques neste ano. Primeiro é o ano mariano. Depois eu pensei em fazer um Retiro Popular tocando no tema da afetividade e da sexualidade. sabendo como é um tema delicado exigente mas ao mesmo tempo há uma urgência de tratar deste assunto segundo a orientação da igreja e segundo a palavra de Deus. Na noite de autógrafo foram apresentados os detalhes do livro como a sua produção e diagramação. O trabalho do Retiro Popular é uma coisa bem prática. O Dom Alberto já tem todo ele formatado na cabeça à luz do que ele vem projetando com o tema e eu cuido mais da parte prática a parte das ilustrações a parte da formatação em reuniões que eu vou desenvolvendo com ele diariamente à luz que ele vai escrevendo vai surgindo algumas ideias e eu vou colocando e materializando tudo aquilo que ele deseja que seja no final. A partir das ilustrações por exemplo se observar cada ilustração está voltada este ano para a temática do capítulo não só para o título como era trabalhado nos anos anteriores então tudo aquilo que Dom Alberto tem na cabeça ele vai produzindo vai escrevendo eu entro na parte de auxílio nas revisões diagramação e ilustração do Retiro Popular. Para quem já vive a quaresma dentro do propósito cristão o livro traz mais um direcionamento para o período. A gente costuma fazer jejum quando possível reúne a família bem do jeitinho católico mesmo mas aí a gente vai ler e vai ficar meditando no momento da quaresma que é um momento que tem que ser levado muito a sério pelos católicos sempre. E na nossa última notícia de hoje uma dica cultural está em cartaz aqui em Belém a exposição Reveron Luz de Venezuela a mostra que homenageia o famoso pintor venezuelano faz parte do projeto Arte em Balirra que divulga as artes visuais da Venezuela para o mundo Armando Reveron ficou conhecido também como pintor da luz suas telas retratam a simplicidade da vida cotidiana em sua terra natal são representações de paisagens do campo e do trabalho do povo venezuelano a mostra Reveron Luz de Venezuela leva o público a conhecer algumas das obras mais importantes do artista a chegada da exposição a Galeria Teodoro Braga em Belém faz parte de um projeto maior o Arte em Balirra que ajuda a divulgar a arte venezuelana para todo o mundo a mostra pode ser visitada na Galeria do Centur até o dia 24 de fevereiro a visitação é de segunda a sexta das nove às dezoito horas e a entrada é gratuita E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você envia para o nosso WhatsApp o número 909-8802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá